É um bom dia, Kamiyama. Como é que você está? Você está estourando? Ah, bem... É um cara que não está. Então, você pode falar sobre mim? Você pode falar sobre as suas preocupações? É? Você pode me perguntar? Claro. Você pode falar sobre qualquer coisa. A... Aza... A... Aza... 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 Eu também disse que o grande filme é uma casa de todos os nossos. O meu papel é fazer um lugar para que todos os nossos filhos venham. Eu não consegui ligar com todos os nossos. Então, eu sou o meu amor de Sakuara e o meu amor de mim. Eu sou realmente um homem. Não há nada. Por que... O que você fez comigo? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Não tem nada que eu não tenho que ver com você! O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Arsas... Todos os que estão no mundo... Os que estão no mundo... E o que você sabe? Saura... Você é você! Eu... Eu... Eu sou... Saura é o que eu acho que é o Sidinho... Eu acho que eu acho que era... Quando eu... Eu sempre... E aí... Eu sou o Sidinho... Eu sou o Sidinho... Eu sou o Sidinho... Eu... Eu vou conseguir você... Eu te perdiar mesmo... Eu vou te dizer que você não basta... Não canta... S intelligence... Everyone que eu disse... Você... O... O que você faz? Você mantém o que você faz? Nem que se si atrapalhar, significa que tem sido mortal, ou qualquer um teus... Só que você mantém, que quer... Não como se estra, não! Você mantém o que você faz? Você tem quem é só você, tem quem é só... Você... 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 Ah! Tomei!! Comanda... Vá-la-la! Não adianta! Não parece-te ter essas linhas. Não adianta! Ah! De... Deu... O que é isso? Mas... Ah... Ah... Hum... Você veio aqui. O quê? Eu fui embora, mas... Você veio aqui, meu irmão. Isso... Mas... Hum... Eu fui embora. Eu acho que agora... Eu acho que se terminou... Eu não consegui fazer isso. Não tem. Eu acho que é importante que o Saqura estava se tornando. Senhor, meu irmão... Eu me desculpe antes de ir embora. Eu já sabia que você está se傷ando, mas... Como é que eu vou fazer? Eu não sei se que eu vou fazer. É bom. Eu também. Desculpe-me. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bem-vindo. Eu gostaria de fazer um braço. Estou gostando de me... Não, claro que não... Eu já estou com a dor e tudo bem, então eu estou bem... Obrigado... E aí... O que foi que você disse? Se você quer dizer algo, eu vou voltar... E eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu e o que você viu com o seu filho, você vê que... Então... Atsuho é muito bom. Atsuho é incrível. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita e tão bem. Eu acho que... Eu acho que... ele é uma ideia de... mesmo que um... uma pessoa que merece um... Atsuho é muito bem. É isso aí... E aí... E aí... Atsuho é muito bom. E aí Mas eu quero lembrar isso Como você diz que o seu pai não tem o seu coração O que você tem o seu coração? Se você tem o seu coração Se você me derrubar, você pode fazer isso? Você já está entendendo O seu pai... Ok, então eu vou para o meu pai É? Você vai voltar? Sim. Eu quero transmitir. E assim, amanhã vai para Londres. Você não tem que fazer a luta. Você está esperando, Sakura. Vamos lá. Meu pai... Não tem nada. Se você gostar do que você goste. É só isso. Sim. Meu irmão... Azo... Eu... Azo... Você está esperando por sempre? Azo... 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 Não, não. Tô tentando, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Tô tentando, tê-tê-tê-tê-tê. Tô tentando, tê-tê-tê-tê. Tô tentando, tê-tê-tê-tê-tê. Tô tentando, tê-tê-tê-tê-tê. Tô tentando, tê-tê-tê-tê-tê-tê. Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Sim. Sim. Passa logo sempre uma resposta. Tudo bem. Você está chegando. Você disse que você estava falando assim. Sim. Você está chegando. Sim. Você está bem. Obrigado. Obrigado, Kamiyama. É isso aí. 明日 é o London. Sim. 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 Sim, tarde. Ok Ok Dann gucken wir mal nach den anderen Ok 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 Eu vou dizer... Machen vocês um vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima.